Fala aí Games e Nerds, aqui hoje Max com mais um vídeo maravilhoso, um vídeo aqui pra vocês, tenho que fazer vídeo né, não posso deixar meu canal parado, e o que vamos fazer hoje? Vamos jogar esse jogo Left 4 Dead 2, é isso aí gente, por que eu tô trazendo esse jogo? Caramba, porque esse jogo é o melhor de todos? Não, porque ele ganhou vários prêmios? Não, porque sua campanha é fantástica? Não, ele tem um multiplayer da hora? Tem, mas o importante não é isso, eu vou gravar, porque ele estava com apenas 75% de desconto quando eu comprei, e é isso, é o que tem pra janta, né, fazer o que? Canal de pobre é assim, mas você assiste, porque tá com desconto, mas é isso aí, vamos começar, eu vou tentar filmar vários, filmar, né, estou com a câmera aqui, filmando, não, não estou, eu vou tentar filmar, nossa, eu respirei lá, eu vou tentar jogar, modo campanha multiplayer, né, porque é sacanagem, e eu vou tentar jogar vários modos aqui, tipo versus, eu nunca vi nem fazendo vídeo de versus, então vou fazer vídeo de versus, porque é bem irado, versus, versus, você conhece, versus, não, você não conhece, porque é versus, blá, 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 tá, vamos começar logo a transição, vai. Beleza, olha, já entrei, olha, olha a sala que eu peguei, cara, olha a sala que eu peguei, que bonito, que bonito, já, já, tô, tô morrendo aqui, tô todo cagado, tô, ah, que beleza, gente, faz tempo que eu não jogo o Left 4 Dead, então não me julguem por eu estar jogando mal, porque, é porque faz tempo que eu não jogo, sabe, é por isso que eu sou noob, desculpas, sai daqui, morre, subir, do demônio, então, porque isso que vocês estão vendo agora, é, é só isso, o jogo, é só isso, esse perco, caraca, qual é a graça desse jogo, cara, eu tô morrendo, isso não é bom, Oh, acabei de pegar o personagem, isso é bullying. Você pergunta, qual é a graça desse jogo, cara, é isso, é só isso o jogo, mas é legal, cara, quando você joga com os seus amigos, é só você, você matar, chegar na save round, matar os zumbis, chegar na save round, as munições são infinitas, pelo menos as de pistola, e, oh, munição, que legal, ai meu Deus, ai meu Deus, não, não, sai, 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 tu, vamos lá, agora é sério, agora é sério, vamos jogar de verdade, olha só, armas, armas, muitas armas, eu vou escolher uma shotgun, não, porque eu gosto de metralhadoras, cara, eu sempre gosto de metralhadoras, cadê, minha pistolinha, hum, é, tá bom, então, lições, me li, me li, me li, meu Deus, eu adoro armas me li, apesar de eu serem, na teoria, é uma bosta, né, mas, isso é bom, é bom, vem, meu irmão, morre, capeta, morre, capeta, deno na lenda, molotov, olha, comers, quadrinhos, eu quero, eu quero, eu quero, olha que interessante, o bujão é meu agora, sai daqui, rapaz, sai daqui, rapaz, eu tenho meu bujão, hum, 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 demônio, morre, satanás, satanás, morre, morre, ah, meu Deus, um charger, ah, ele me pegou, help me, não, Tá bom, Dani, se eu vou usar arma agora Não, 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 quero meu melee, meu melee é legal Hunter, legal Tá, 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 melee, melee, melee Uh, 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 você perdeu a cabeça Não, não perdeu, foi só o grau Zombies, 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 aí, anda aqui, os 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 zombies Nossa Não perca a cabeça Não, 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 não Nossa, cara, morre Isso, 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 eu tô morrendo Que bonito, que bonito, que bonito Uou Que foi isso, velho Ah, eu sou pra nós Ah, não fui eu Morre, demônio, não Nossa, nossa, desculpa, cara, desculpa Run Sai, doc Que capiroto Ah, haha Eu sou muito fodão, sou muito fodão, morre Morre, demônio, eu sou fodão, você não pode me matar, eu sou fodão Sai daqui Sai daqui, não mata o Francis Desculpa, só eu que posso matar o Francis Cara, esse jogo é o seguinte Normalmente, os jogos de zumbi são Como sobreviveram a apocalipse zumbi Isso aqui é como não sobreviveram a apocalipse zumbi Por que que isso faz? Você pega munição E você atira em todo zumbi que você aparecer Fazendo o máximo de barulho possível E atraindo o máximo de coisa possível Que é assim que esse jogo funciona Não dá pra pegar mais, né Uh, vida Vida é boa, vida é boa Hum, capeta Morre, morre, morre Isso, pode morrer Nossa, agora, agora vai ser irado Agora vai ser irado Agora vai ser porrada Nossa, morrem seus demônios Morrem seus demônios Morre Isso Nossa, nossa Meu Deus, tem uma Michonne aqui Sou a melhor cara Melhor mira do mundo, rapaz Melhor mira do mundo Jockey está cavalgando No cara, é legal Não, tô presente de ajuda Tô presente de ajuda E eu vou e pulo do último andar Porque aí você vai correr mais inteligente a se fazer Tá vendo, cara Sou gente boa Sou gente boa Te ajudo Te ajudo Te ajudo Eu acho que Usa minha Eu quero receber Smoker, smoker, smoker Eu quero receber Smoker Eu quero matar o smoker Smoker, smoker, smoker Ali Smoker Não, não Não Hanta Help Socorro Caraca, eu vou morrer Eu vou morrer mesmo, sério Ah, valeu Caraca A minha vida estava tão longa Não 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 Tank Tank Demônio Satanás Morre Não Me ajuda Alguém Me ajuda Morre tank Morre tank Morre tank 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 Vada cadabra Vada cadabra Vada cadabra Vada cadabra Morreu Oh 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 Capioto Nossa Um boomer Olha que bonito Você Tira na bunda Caraca Esse resgate Tá demorando Velho Uma K Uma K É sempre interessante Ae eu posso me curar né Meu Deus Meu Deus Quase Cara Vocês podem me ajudar Já Tá Vocês já podem me levantar Agora 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 eu tô puto Agora eu tô puto F*** Não Não Por que comigo Eu não quero comprar biscoito Filks Filks Reloading Ah, caiu o braço! Paf, 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 morreu! Paf, 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 paf! Ah, vai se ferrar, vai se ferrar, vai se ferrar, morre Tank, morre Tank! Nossa, ele tá rosa! Ele tá possuindo pelo Satanás! Não em mim não! Ah, morreu! Uh, foi eu que matei! Será que foi eu que matei? Agora vai, agora vai, agora vai! Desculpa, cara, desculpa! Espita, 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 espita! Cara, eu tô atirando no shotgun de longe, não é inteligente fazer isso. Oh, que lindo! Reloading! Jogaram a bipe, jogaram a bipe, jogaram a bipe! Uh, eu quero ver, eu quero ver! Oh, que lindo! Morre! Não, 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 não! Ah, não, não! Ah, perfeito! Perfeito! Me ajudem! Ah, eu vou morrer de novo! Lindo, lindo, lindo! Isso, Vitor! Vem, Vitor! Ah, Vitor! Isso, caraca, ele é inteligente! Valeu, 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 valeu! Valeu, eu tô gasto tudo única, bate bom! Não, 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 não! Aê! Trabalha na equipe, cara! Trabalha na equipe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu tenho o Magic Kid, não se preocupe! Tem que... Tem que... Que? Que? Outro tank, cara! Cadê? 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 Oh, meu Deus! Morre! Nossa! Caraca! É o segundo tank que eu mato, meu Deus, eu tô muito prola hoje! Vamos lá, cara, não chega! Olha! Hunte! Morram demônios Ah não, 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 não Esse cara quer de novo Cara, só vai sobrar eu mesmo E não vai chegar Outro tanque Não, tu tá de sacanagem Cara, outro tanque Três tanquezinhos em fase Não, tu só pode estar de brincadeira Cara Outro tanque, cara Olha por onde que ele sobe Olha por onde que ele sobe Por aqui, bonito Ah, o Morreu Caraca Três tanquezinhos Por favor Chega agora Chega agora, barco Chegou, chegou, chegou Bora, bora, bora Ah, não vou te salvar não, cara Vou esperar o barco Desculpa Chegou, chegou, chegou Hum, hum, hum É, velho Desculpa, desculpa aí Uh, uh, ataque fim Caraca Essa parte foi cruel, cara Nossa Nossa Nossa, cara Ah, os que morreram Olha, eu fui o que causou mais dano Fala aí Oi Pro YouTube Oi, YouTube Oi Vocês não vão falar pro YouTube? Sério isso? Pô, cara Tá bom então Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu disse que ia gravar o Versus Só que essa partida Ela demorou um pouquinho demais Né Aí não tem como gravar o Versus Mas não se preocupe Eu vou fazer um vídeo somente Para Versus Olha aí Que coisa boa, cara Mas, bom Tô gravando Enfim Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Então, se você gostou Sabe, clica em gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Para ficar por dentro Dos outros vídeos Que eu vou fazer, né E é isso aí Eu espero que você tenha gostado Adiciona o favorito Se você gostou pra caramba Mas só se você gostou pra caramba Ou se você quiser me ajudar A ajudar uma pessoa Necessitada Não, não só necessitada Tô brincando Mas se quiser pode dar Enfim Eu espero que você tenha gostado Falei isso aqui Umas quatro vezes já E eu te espero No próximo vídeo de Versus Que eu já prometi Agora que eu prometi Eu tenho que cumprir Mas beleza Valeu Até a próxima Fui